Jê, como é? Como, como, como? Briga direção ao cabo, meh É só pra pra ti, Matija Beluja tá no pedo, meh Tenho isso na duvida Amar, atija-me que a voo Atija-me que a voo Nunca lé, não, isso lé Mané, dou-lhe, me que a voo Amar, atija-me que a voo Atija-me que a voo Muita lé, não, isso lé Mané, dou-lhe, me que a voo Aná, tamu, kishan, kiá Aná, tamu, kivele, veli Aná, tamu, kishan, kiá Aná, tamu, kivele, veli Aná, tamu, kivele, veli, né Poron, kalé, gura, moleti, ha Poron, kalé, temi, o mani, ha Akin, so, elin, kousa, kaka Walani, me itwene Toda figura pública Tem que ser as prensa do povo Paciência Como é? Haha, yeah Amar, atija-me que a voo Atija-me que a voo Muita lé, no, isso lé Mané, dou-lhe, me que a voo Amar, atija-me que a voo Atija-me que a voo Muita lé, no, isso lé Mané, dou-lhe, me que a voo Muita lé, no, isso lé Muita lé, no, isso lé Mama, waninyuno kele wipa Mama, waninyuno kele wipa Mama, waninyuno kele wipa Kita koutarataria Wazi mbomavahia Kita koutarataria Wazi mbomavahia Muita lé, no, isso lé 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 Mais uma vez Aquele abraço Dança comigo O Jaiá Este é Panta, Panta, Panta Aquele abraço Aquele abraço